O Renato, 5 mil ligações que é o fluxo normal de um feriado. Ô Renato, agora chamaram a polícia também por conta de um desespero. Quem é pai e quem é mãe, pode imaginar. A família do Pedro Lucas, Renato, de 7 anos, saiu de Juiz de Fora e foi pra Cabo Frio. Ô, as imagens de Cabo Frio e de Guarapari. Não cabe nem o Gasparzinho tá cabendo. E não é que o menino sumiu no meio da praia, gente. Mas aí vira aquele desespero e você vai conferir agora. Olha o susto dessa família. As imagens feitas na orla da praia mostram a emoção da mãe e do menino. Ambos Juiz de Fora ao se reencontrarem. A mãe sai da viatura da polícia e o menino corre para a direção dela. Os policiais militares aplaudem. Registro das redes sociais mostra que a praia do Forte, em Cabo Frio, estava lotada. De acordo com a polícia militar de Cabo Frio, o menino de 7 anos chorava muito porque não sabia onde a mãe estava. Ele foi levado para uma tenda da corporação. Na conversa com os militares, apontou onde a mãe supostamente estaria. Os agentes foram até o ponto indicado pela criança e também encontrou a mãe aos prantos. Ela foi colocada na viatura e foi levada para o reencontro com a criança. Você sabe que isso é muito comum, né? Muito comum na praia. Eles têm uma estratégia nas praias. Eu vi isso outro dia no Espírito Santo. Eles quem? A polícia? Não, não. As pessoas na praia, quando pegam a criança perdida, eles vão andando na orla. E à medida que você vai passando, vai todo mundo aplaudindo. Aplaudindo para chamar a atenção. Aí você vai olhando, olha lá, tem gente aplaudindo, aplaudindo. É a criança perdida andando pela orla para chamar a atenção dos pais. Então vai andando ali, todo mundo batendo palma. E à medida que vai passando, vai batendo, vai batendo palma. Até a mãe ver. Até chamar a atenção de alguém da família ali na orla e encontrar o menino. Eu estou tão fofo de praia que eu nem sabia disso. Eu também vi isso outro dia aqui no Espírito Santo.